Amanhã começa a quaresma, tempo de jejum, caridade e oração para os católicos em preparação para a Páscoa de Jesus. E a repórter Aline Aragão traz uma mensagem de fé ao lado do arcebispo de Aracaju, Dom Frei João José Costa. Aline? Olá, isto mesmo. A quaresma começa nesta quarta-feira de cinzas e termina no Domingo de Ramos. São quarenta dias, quarenta dias de reflexão, quarenta dias para nos arrependermos dos nossos pecados e nos aproximarmos de Cristo. São quarenta dias de preparação para a Páscoa, a grande festa da Igreja Católica. Para falar sobre esse período, eu converso agora com o arcebispo de Aracaju, Dom João José Costa, que está aqui ao meu lado. Eu queria que o senhor começasse falando primeiro, não somente da quaresma, porque quando a gente fala de quaresma, a gente lembra de reflexão. Mas a gente vem em um ano muito diferente, vem de um ano muito diferente, que foi 2020, esse momento que a gente ainda está vivenciando, que é o momento de pandemia. A gente praticamente tem vivido de uma quaresma, de uma reflexão intensa nos últimos meses. Seja bem-vindo. Obrigado, Aline. Quero saudar a todos os telespectadores da TV Atalaia. Realmente é um tempo bastante preocupante em que a nossa sociedade atravessa, porque não dizer um tempo até penitencial, mas agora o tempo da quaresma, que começará justamente nessa próxima quarta-feira, é um tempo oportuno para a gente dar passos no caminho da santidade. E a quaresma é marcada justamente nessa dimensão penitencial. Daí a importância do jejum, da esmola e da oração durante todo o tempo quaresmal. Então, a gente não pode jamais perder essa oportunidade de aproveitar bem esse tempo quaresmal para darmos passos significativos no caminho da santidade. Deus quer que nós sejamos realmente santos. Então, o senhor falou aqui sobre os três passos, três exercícios que devem ser seguidos neste período de quaresma, que é o jejum, a esmola e a oração. Nesse período que prepara a gente para a grande festa, que é a Páscoa, que é a ressurreição de Cristo. Justamente. É o momento que a gente deve intensificar a nossa vida em plena comunhão com Deus e com essas realidades. À medida que você sente fome, você vai também ter consciência do que significa viver sem ter o que comer. E não são poucos hoje no nosso Brasil, no nosso mundo, pessoas que faltam o pão de cada dia. Então, a solidariedade deve ser um gesto que cada vez mais aumenta na nossa vida, uma vez que a gente vive bem um tempo quaresmal, colocando em prática também esse exercício. Reza mais. A gente já reza bastante. A gente tem, inclusive, as vias sacras, que a gente celebra nesse tempo de quaresma, como uma forma também de a gente se aproximar cada vez mais de nosso Senhor Jesus Cristo. Olhando para aquilo que ele passou, tanto sofrimento, a gente olha para os nossos e dá passos com aquele entusiasmo e coragem que o próprio Jesus demonstra para nós. Não é o sofrimento, as dificuldades do dia a dia que vai nos tirar do caminho de Deus. Pelo contrário, ele deixa, inclusive, claro, em uma das passagens do Evangelho, quem quiser me seguir, renuncia a si mesmo, tome sua cruz cada dia e me siga. Então, tomar a cruz e seguir nosso Senhor é uma das formas concretas de a gente viver o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. da importância desse tempo da quaresma, justamente para a gente, cada vez mais, nos unirmos a nosso Senhor Jesus Cristo, principalmente naquele tempo em que ele vivenciou essa cruz, esse sofrimento. O senhor falou também sobre a Via Sacra. A gente está nesse momento de pandemia, muda alguma coisa na programação da Igreja Católica por conta desse momento que a gente está vivendo? Como é que fica a Via Sacra? Olha, a Via Sacra deve acontecer porque é uma forma da gente viver bem esse tempo quaresmal. E, principalmente, se a gente pudesse, todas as quartas e sextas-feiras, além do jejum, aqueles atos penitenciais, espirituais, que a gente deve colocar em prática. Mas, então, a Via Sacra a gente deve evitar o que a Igreja tem pedido muito, aglomerações. Mas, por exemplo, na sua casa, na rua da sua casa onde você mora também, os vizinhos, um número pequeno, tomando as precauções, os distanciamentos, também nas nossas igrejas paroquiais, um número restrito, como já está tendo agora as missas, com os devidos cuidados, mas não deixar de se viver bem esse tempo de preparação para a Páscoa. É um grande retiro, como você já citou, 40 dias em que a gente se prepara para a maior festa cristã, a morte e a ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, deve-se viver com muita intensidade esse tempo quaresmal, para que tenhamos uma feliz e santa Páscoa. E nesse período de quaresma, é tradição também comer o peixe. Por que se comia o peixe? Por que a peça tem essa tradição de comer peixe na quaresma? Olha, é também uma das exigências, como exercício penitencial, você renunciar à carne. Então, era muito comum, quartas e sextas-feiras. Agora, diante das mudanças do nosso tempo, se pede, principalmente na quarta-feira de cinza e na sexta-feira santa, que se observe, justamente, tanto se faça o jejum, quanto a abstinência de comer carne, comendo somente peixe. Renunciar a alguma coisa é sempre algo importante para a gente celebrar esse tempo de preparação para a Páscoa. D. João, eu queria que o senhor aproveitasse e encerrasse esse momento com uma mensagem para os nossos telespectadores, nesse momento que a gente está vivendo, momento de pandemia, e começando agora a quaresma, um momento também de reflexão. Olha, o que eu quero aqui pedir a todos os nossos irmãos telespectadores é, em primeiro lugar, vamos confiar em Deus. Não vamos jamais nos desesperarmos, porque esse mal da pandemia do coronavírus está tão intenso. Confiemos em Deus. Aqui eu lembro um lindo pensamento de Santa Teresa d'Ávila, que diz, Nada te perturbe, nada te espante. Tudo passa, só Deus não muda. Com a paciência, tudo se alcança. Quem tem Deus, nada lhe falta, só Deus basta. Então, confiar em Deus e atravessarmos esse tempo na certeza que tudo vai passar. Deus está sempre com sua mão estendida para nós. E assim vamos pegar na mão de Deus e atravessar essa noite escura, na certeza que tudo vai passar. Amém. Muito obrigada pelas informações e pela participação aqui com a gente. Segue com você no estúdio. Obrigado, Aline. Obrigado. Obrigado.